Bonito, né? Bonito. Na hora de fazer a nossa casquinha de sorvete, fica miguelando as voltinhas. E agora tem que jogar tudo fora. Ai, vamos lá. Olha, gente, esse cara não pode ter nada pra fazer, mas a gente também tá sem nada pra fazer. Então a gente tá o quê? Treterido, mas o que vai acontecer? Isso vai dar certo. Deu certo, gente. Três ovos congelados. Três? Esse cara provavelmente se separou da mulher e tá ali. Todo com raiva, querendo levar o sofá no metrô mesmo. Não tá nem aí, sabe? Fala, vou levar hoje. Vou encrencar com essa mulher. Só pode, gente, pra levar o sofá no metrô, rapaz. Olha lá. Ninguém vai ajudar ele. O cara aqui só tá filmando e nada de ajuda. Deixa ele, o problema é dele. Eu tô fazendo essas conclusões, ao invés de contratar um caminhão, eu não tenho nada a ver com isso.